Programa quarta dimensão, ética e educação para o novo milênio Pequenos atos de gentileza ajudam a colorir a vida Você não acha, telespectador, que pequenos atos de gentileza podem ajudar-nos a elevar o padrão vibratório? Como seria o mundo se todas as pessoas fossem mais gentis? Como seria o mundo se houvesse uma conclamação ao nível de aperfeiçoamento mental A mais educação e principalmente mais gentileza? Nós geralmente carecemos de uma educação básica que chama-se auto-educação Se nos falta essa auto-educação, nós não temos o que passar para as pessoas ou para o mundo Porque inevitavelmente vamos passar critérios equivocados e desorientados Eu estava pensando hoje muito sobre a gentileza Como é importante a gentileza e como é importante que nós a desenvolvamos A gentileza transporta a vida para um outro patamar E num mundo caracterizado por tanta violência e desordem É possível ainda se ser gentil Gentileza nos leva a padrões de consciência Observamos o mundo ao nosso redor E percebemos a desonestidade A desonestidade na política A desonestidade nas próprias religiões institucionalizadas Casos escabrosos, escândalos em todos os recantos do planeta É interessante observar que embora exista a impunidade E seja um dos fatores maiores gritantes no nosso país Essas pessoas que se atrevem a dilapidar o patrimônio público Essas pessoas que não podem chamar-se de humanas porque realmente não são Enquanto elas enriquecem de uma forma desordenada Há milhões de crianças passando fome neste momento no planeta A riqueza não seria em si um problema Mas a riqueza quando é desonesta E nós observamos isso nos nossos meios sociais As pessoas roubando aquilo que pertence a todo o povo brasileiro É dramático isso Mas existe um lugar onde essas pessoas Que não se podem chamar infelizmente de humanas E elas não podem fugir Que é da sua própria consciência Eu tenho certeza Que quando essas pessoas vão deitar a cabeça no travesseiro à noite E sabem Que são portadores de dinheiro desonesto E que estão roubando de milhares de pobres De crianças em orfanatos Elas não podem fugir dessa dinâmica Da sua autoculpa Da sua consciência Carregarão consigo a culpa dentro de si mesmos E isso que vai envenenar a vida deles Mas de qualquer forma Atos de gentileza Acabam acompanhando Atos de amor E atos de amor acabam levando-nos A atos de conscientização da vida Porque a vida seguramente Telespectador não é Essa desonestidade que você observa diariamente nos seres A vida não é seguramente essa violência Que por aí está estampada nos jornais A vida também não é Uma televisão claudicante Uma televisão com programas medíocres Que não acrescentam em nada Em absoluto Ao crescimento de ninguém Fala-se geralmente o irrelevante Para esconder-se aquilo que é relevante Então é muito importante que você Telespectador passe A ter uma percepção clara Daquilo que você pode aprender nesta vida Porque se você se deixar enredar por todo esse processo De desonestidade Esse processo insidioso Que transforma a vida das pessoas E as transforma não em seres humanos Mas em robôs Autômatos Se você puder perceber isso E qualificar a tua vida Separar o joio do trigo Aprender a discernir Aprender a compreender Se você souber Selecionar aquilo que você vê na televisão E já há mais do que tempo Da família curitibana Despertar Para essa mediocridade Que existe na nossa televisão diariamente De programas Que preenchem horários Com apresentadores Multimilionários E que não trazem Nenhum tipo de crescimento a ninguém Ao contrário É a divulgação da ignorância Da estupidez Da violência E assim nós vamos caminhando Vamos caminhando por meios Que nos levam naturalmente A própria violência Eu queria falar hoje Da gentileza Porque me veio a mente isso Enquanto estava preparando o programa E como é importante Que pequenos atos gentis Transformem a nossa vida Que pequenos atos gentis Que pequenos atos gentis Que pequenos atos gentis н Broca Porque me fez Obrigado.